Música 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 Eu também estou falando. Mã! Mã!. Saqui a terceiro coisa que você já parece, norma você sobre os outros dois anos... Provide sua Ainda você chama? Ainda você está fazendo a minha pessoa. Eu não tô com um cara. Porque eu ainda não te amo. Eu posso soar aqui. Eu não peux soar. Eu já amo muito. Eu não sou uma pessoa. Eu não sei. Eu não sei. Porque você não está fazendo essa vida. Eu não sei. Eu tenho confiança. Mano, eu sou uma amiga, eu sou uma amiga, eu sou uma amiga, eu sou uma amiga.